Vou começar com a Paola Viana, porque tem um senhor que lutou bravamente pra evitar essa ação dos marginais. Olha só, não pisca não. Você que só tá ouvindo o Balanço Geral Manhã, vem um pouquinho pra frente da TV, porque essa cena aqui vale a pena. Lady Paola, bom dia pra você. Oi, Passaia, bom dia pra você também. Ele lutou e lutou bastante tempo, né, Passaia? Ele não queria que esses dois bandidos levassem a moto dele, ficou ali bastante nervoso, mas chegou a tirar a chave da moto, a moto até cai no chão, mas ele fez tudo o que pode pra que esses dois criminosos não levassem a moto. Eu fui nesse local, viu, Passaia? Esse prédio é um prédio comercial que fica na região de Higienópolis, é um lugar nobre aqui de São Paulo, e esse condomínio é um condomínio comercial. Então, esse estacionamento, que é a garagem, né, é um estacionamento terceirizado, ele fica aberto sempre em horário comercial, né, das oito da manhã às oito da noite, e esses bandidos, eles fingiram, então, ser clientes, entraram na garagem, claro, já sabiam que iam escolher alguma vítima ali, e acabou sendo esse homem, então, que veio com a moto ali e ficou sem reação na hora, em primeiro momento, mas logo, então, decidiu, né, de muito rápido ali, ele acabou reagindo, o tênis dele cai, né, se a gente observar bem aí o vídeo, o tênis dele chega a cair, ele cai no chão, e esse bandido de casaco cinza vai pra cima dele mesmo, e a vítima chega ainda a sair ali do local, né, ele entra, ele volta pra portaria, mas depois, quando ele percebe que os dois criminosos não estavam armados, ele vem com capacete, né, com muita força, e começa, então, a lutar, né, continua lutando com esses dois criminosos. Eles chegaram, né, um deles chegou ainda a subir na moto, mas a moto não ligou, ele não conseguiu sair com a moto, então, os dois, Passai, os dois fugiram dali, na moto que eles vieram, era uma moto vermelha também, igual dessa vítima, e eles fugiram, então, sem levar a moto dessa vítima. Claro que é muito perigoso reagir dessa forma, né, Passai, a gente sempre fala sobre isso aqui, mas foi a forma que ele encontrou, então, de não deixar que a moto fosse levada, e realmente, a moto não foi levada, mas agora esses dois bandidos estão soltos aí ainda, a polícia está procurando, né, com essas imagens de câmeras de monitoramento, e também das pessoas ali que viram tudo o que aconteceu, em busca, então, desses dois bandidos. Nós estivemos lá hoje, durante a madrugada, conversei com o porteiro, nós mostramos tudo ali, o esquema de segurança também, ali do prédio, tem câmeras de monitoramento, mas nada inibe esses bandidos. Vamos assistir, então, a reportagem que encontra mais detalhes desse caso. O motociclista entra na garagem e se prepara para estacionar, só que, de repente, surgem dois bandidos em uma moto. O garupa desce do veículo em movimento e aborda a vítima. Já o comparsa dá a volta e fica ao lado. Disposto a não entregar o veículo, o motociclista tenta esconder a chave. Neste momento, os dois criminosos derrubam o senhor no chão. Veja, um dos assaltantes abre a mão dele e retira a chave. Assustado, sobe as escadas correndo. Enquanto isso, o garupa tenta ligar a moto roubada, mas encontra dificuldades. Em seguida, a vítima volta e começa a bater nos ladrões com um capacete. O senhor é derrubado mais duas vezes. Mesmo assim, consegue afastar os criminosos. Na hora da fuga, a moto em que os assaltantes estão ainda falha. Mas, na sequência, conseguem escapar por onde entraram. O crime aconteceu nesse prédio comercial. O estacionamento fica aberto durante o dia todo. E os bandidos fingiram ser clientes e entraram para estacionar. Mas já sabiam que lá dentro faria uma vítima. O local aqui, o bairro Higienópolis, é um lugar nobre da capital paulista. Perto de avenidas importantes, como, por exemplo, Apacaembu. E o alto poder aquisitivo de quem circula aqui pela região é o que chama a atenção dessas quadrilhas. A polícia tenta identificar os dois ladrões que têm agido na região. Comandante, é a primeira vez que eu vejo bandidos entrando numa garagem para roubar. Passar, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Inaugurar uma nova modalidade. É muito comum as pessoas guardarem as motos em estacionamentos dos prédios comerciais. Eu já fiz isso várias vezes. E é um local que tem só, às vezes, uma câmera de vigilância. Às vezes, o sujeito nem tem uma pessoa ali para poder pagar o estacionamento na hora. Isso é pago no primeiro, no piso térreo. E realmente é uma vulnerabilidade. Mas essa cena aqui é a cara do sentimento de impunidade que esses vagabundos têm por conta de nós não termos uma lei dura para poder punir quem usa a moto como uma arma, que foi o caso deles aí. Nós já vimos vários adolescentes, por exemplo, invadindo garagens para pegar bicicletas. Agora, os bandidos à mão armada entrando numa garagem para arrancar o teu carro e a tua moto. Gente, isso aqui, realmente, como falou o Diógenes, é um tapa na cara da sociedade. Devo ressaltar que a gente não recomenda a reação. Realmente, se está armado, esse homem poderia ter perdido a vida. Mas eu faço um aplauso para ele. Quando dá certo, a gente sempre aplaude.